Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. Muito prazer, professor Marciano de Brito, professor hoje substituindo a excelente professora Amanda. É sempre uma honra para mim substituí-la. Bom, eu costumo dizer que minhas aulas não são qualquer aula, que a minha aula de Projeto de Vida, ela é a aula de Projeto de Vida. A aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E é por isso que eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente, que acompanha essa nossa aula. Bom, sem mais delonga, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Por que tempo é? Por que tempo é? Por que tempo é conhecimento? Qual será? Qual será? Qual será a nossa temática? Continuando o nosso assunto, o Eu Estudante, que curso fazer. Na primeira parte da nossa aula, a gente falou sobre mudanças. Mudanças no mundo do trabalho, olha só, mudanças no mundo do trabalho. Conversamos muito sobre a automação do trabalho. Conversamos bastante, recordam bem, sobre profissões que estão em alta, profissões que são profissões do futuro. Pois bem, na segunda parte, a influência das transformações Do mundo do trabalho. Do mundo do trabalho. Na educação. Mais precisamente, na graduação. Na faculdade. No curso universitário que você irá frequentar, querido aluno, querida aluna. Então, nós passamos das mudanças do mundo do trabalho para como essas mudanças vão influenciar na tua escolha, nas suas escolhas sobre, certo? Sobre o curso que você irá frequentar. Porque você precisa ter uma espécie de antena, aqui é você, olha. Você tem que ter uma antena aqui. E essa antena, ela tem que apontar para onde as mudanças estão acontecendo. Não se esqueçam que nós temos grande possibilidade do ano de 2050, nós termos uma classe de pessoas inúteis na sociedade. O que são pessoas inúteis? São pessoas que não dominam o conhecimento que possibilita, certo? O domínio das tecnologias. Então, querido aluno, querida aluna, eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você pensa em ter tal profissão, essa profissão, aquela profissão. Eu sei que você sonha nessa graduação, naquela graduação. Mas hoje eu quero lhe mostrar, certo? Para onde o mercado está apontando. Qual é a seta, qual é a direção para onde o mercado está indo. E vamos começar essa nossa reflexão falando sobre as etapas da carreira profissional. Sabe por quê? Porque você, na sua carreira profissional, você, nesse exato momento, você está... Sabe em qual fase? São dez fases. Sabe em qual fase você está? Na fase dois. Na fase da educação. A fase que vai, não é? Que vai agregar a educação infantil. Que você já frequentou. A educação básica. Que é a que você frequenta agora. O ensino fundamental e o médio. No caso, você já está no ensino médio, né? Passou o ensino fundamental e agora está no ensino médio. E a educação superior, que é, que são as universidades. Quando você era criança, certo? Antes de você ingressar no mundo escolar, você estava na fase do seu crescimento enquanto pessoa humana. Você vivia a fase da fantasia e da exploração. Você via um bombeiro na rua e dizia, pai, eu quero ser bombeiro. Assistia a um jogo de futebol. Pai, eu quero ser um jogador de futebol. Você ia brincar com seus colegas. Vamos brincar de polícia e ladrão. Um jogo simbólico. Você reproduzia no jogo situações da vida real. E também a fase de exploração. Ah, eu quero ser desenhista. Pai, compra para mim uma coleção de lápis de cor. Pai, eu quero um tipo de papel específico para, certo? Para desenhar. Eu quero um apontador. Pai, decidi. E eu quero ser, né, uma bailarina, digamos assim. Aí a mãe compra, o pai e a mãe compra o sapatinho. O pai e a mãe compra, né, a roupa. Então, aí você desiste. Não, agora eu quero ser médica. Compra aí um equipamento de médico de brincadeira. Você vai explorando. Nessa exploração, você começa a experimentar as primeiras escolhas, certo? É a tua primeira fase, a tua profissão começa na tua infância. Essa fase dois é a fase, não é, da educação. Educação infantil, básica e superior. Lembrando que, não se esqueçam, vocês estão na primeira série do ensino médio, vocês não podem, no EJ6, perdão, vocês não podem esquecer. Olha só, no Brasil, a educação infantil e a educação básica é um direito. Você tem direito de estudar no Brasil, em escolas públicas, certo? Da educação infantil até a terceira série do ensino médio. É um direito universal de todo cidadão. Mas, o ensino superior não é um direito, é um mérito. Para você cursar o ensino superior, você tem que merecer. O que é merecer? Por exemplo, uma boa nota no Enem. Daqui a pouco nós vamos ver como os cursos mais concorridos têm notas de corte altíssima, certo? Então, ser aprovado no curso superior implica, né, perdão, frequentar o curso superior implica no mérito e você merecer. Mas aí você passou da fase da educação e aí você ingressa no mundo profissional. Primeiro você faz um estágio na área em que você está se formando, né? Eu estou fazendo um curso de psicologia, estou fazendo um estágio numa clínica. Eu faço curso de direito, estou fazendo estágio no escritório de advogados. Depois do estágio, você vai começar a passar pelas fases do recrutamento. Você vai participar de processos de seleção. Olha só, você ainda está na fase 3, está ingressando no mundo profissional. Então, provavelmente, você, ao passar pela fase de recrutamento, ou por alguns momentos de recrutamento, você vai ingressar numa empresa. Aí é que você vai para a fase 4. A fase 4 que é treinamento básico socialização, ou seja, é a fase da experiência, né? A empresa, ela lhe contrata, mas ela quer saber se você é realmente uma pessoa qualificada para o serviço. Então, a empresa, ela não vai esperar um ano para que você mostre o que você sabe, né? Você se formou em engenharia elétrica, ela não vai esperar um ano para que você mostre o serviço. São 3 meses. Em 3 meses, você tem que provar que domina essa profissão. Em 3 meses, você tem que provar que você, de fato, é qualificado para esse cargo no qual você foi recrutado. Depois de 3 meses, você passa pelo período de experiência. Aí o teu patrão vem e diz, agora eu vou assinar a tua carteira. Aí você é, finalmente, admitido como um membro da organização. Olha só, você passou por 1, 2, 3, 4, 5 fases, até se tornar um membro, né? Um colaborador de uma empresa. Veja quanto tempo passou. Depois da fase 5, ah, professor, aí na fase 5 eu trabalho até me aposentar. Não! Você vai passar por uma crise existencial aqui, ó. Porque primeiro, você vai passar por uma crise existencial. Porque você, quando fizer 40, 45 anos, perdão. Quando você fizer 40, 45 anos, você vai começar a se perguntar, era isso mesmo que eu queria? Certo? Primeiro, você vai, ó, estabilizar no emprego. Você vai fazer seu nome no mercado. E ao fazer seu nome no mercado, certo? Você vai se destacar entre, né, outros profissionais, ter uma boa reputação, ter referências. Você vai se estabilizar. Só que após a estabilização, aí você entra na fase 7, que é a fase da crise no meio da carreira. Em que você vai dar uma avaliação da tua vida profissional. É geralmente aqui, entre os 40, 35 aos 45 anos. Você vai pensar o que eu acabei de falar. Era isso mesmo que eu queria? Eu queria realmente ser um engenheiro de dados? Eu queria realmente ser um gerente de recursos humanos? Aí você vai ter uma crise. Dessa crise, você vai ter três saídas. A primeira, não, realmente era o que eu queria. Aí você continua. Continua com a profissão que você escolheu. Mas, você também pode pensar, não, não era o que eu queria. Aí você vai recomeçar. Eu tenho muitos colegas que são professores e que hoje fazem cursos de odontologia, fazem cursos de direito, fazem cursos em outras áreas que não sejam pedagogia. Por quê? Eu pergunto para eles, por que você está fazendo tal curso? Porque eu quero me reinventar. Eu quero me recolocar no mercado de trabalho. Eu quero partir para outra profissão. Eu estou sentindo que o mercado está apontando para esse lado. Então, você vai recomeçar. Depois que você recomeçar, aí você, ou você avançar, ou você avança, realmente é isso que eu quero, ou você recomeça. Depois que você recomeça ou avança, aí você passa por uma estabilização. Aí você chega na fase 9. A fase 9, ela pode acontecer várias vezes em nossa vida, que é a fase do desligamento. O desligamento de uma empresa, ele pode ser voluntário ou pode ser involuntário. Quando é que o desligamento é voluntário? Quando eu me, ou peço demissão, ou me aposento. Aí o desligamento é voluntário. Partiu de mim, olha, eu estou pedindo demissão da empresa, por essa ou aquela razão, ou, né, eu estou me aposentando. E o desligamento pode ser involuntário, você ser demitido de uma empresa. O fato é que, depois de um certo tempo, nessa sua carreira profissional, você vai atingir a aposentadoria. Na aposentadoria, você vai viver de rendimentos, certo, que você, né, que você investiu no decorrer da sua carreira profissional, quando você recolhia o INSS, por exemplo, no Brasil. Então, querido aluno, querida aluna, perceba bem, ó. Perceba bem que nós temos 10 fases, 10 etapas da nossa carreira profissional. E que nós estamos exatamente na segunda fase, a fase da educação, da educação infantil, da educação básica e da educação superior. Nós estamos apenas na segunda etapa. Ainda tem outras. E não se esqueçam, da educação infantil, no momento em que você ingressa na vida escolar, até a educação básica, a educação é um direito. É um direito que você tem. Acesso ao ensino. É um direito. Mas, quando chega no curso superior, é mérito. Você tem que merecer. Ah, meu sonho é ser policial federal. Meu sonho é ser advogado. Você pode sonhar. Mas, saiba que, para esse seu sonho tornar realidade, você precisa entrar na faculdade. E faculdade não tem portas abertas. Faculdade só abre portas para quem merece. É o que nós veremos agora, nos cursos mais concorridos no SISU. O que é o SISU? Sistema Integrado de Seleção, sistema de seleção unificado. Nós temos cursos aqui que são os mais concorridos no Brasil. Percebam que cada curso tem uma numeração. Esse número é a nota de corte. Turma, sabe o que é a nota de corte? A nota de corte, vou escrever aqui. É a nota mínima para concorrer. Não é a nota mínima para você ser aprovado. Perdão. É a nota mínima para você concorrer a uma vaga numa universidade pública. Se você não tirar acima dessa nota, nem o direito de sonhar você tem. Nem o direito de sonhar. Você nem sonha, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o curso? Ah, perdão. É essa informação que eu vou lhe dar agora. Ela foi extraída desse site aqui, ó. Notas de corte SISU 2022. É um retrato do começo de setembro. Pode ser que essas informações estejam um pouco obsoletas, não é? Pode haver atualizações. Então, é um retrato de 15 dias atrás, tá bom? Tá certo? Vamos lá, ó. Quais são os cursos mais concorridos no SISU? Essa informação, ela também vai ser importante para que você possa perceber para onde o mercado está apontando e se você reúne condições para concorrer nessas áreas, tá bom? Eu selecionei as 18 mais concorridas, tá bom? Olha só. O primeiro curso mais concorrido no SISU é o curso de Medicina. O curso de Medicina, ele tem uma nota de corte média de 811,06 pontos. Algumas faculdades, as principais universidades do Brasil, a nota de corte é ainda maior. E outras um pouco menores. Aqui é a média, tá bom? Pode ser que na faculdade que você pense em cursar, a nota seja um pouco menor. Mas serve como orientação, pelo menos, pelo menos, acima de 800 pontos no Enem para você ser aprovado em Medicina e em boas universidades públicas federais e estaduais do Brasil. Em segundo lugar, olha só, ciências da computação, percebem? Já é uma migração, digamos assim, já é um movimento de jovens brasileiros para a área que mais vai crescer nos próximos anos, a área tecnológica. Conversamos na aula anterior, automação do trabalho, machine learning, máquinas que aprendem, engenharia de dados, certo? Automação, a rede bancária, toda automática. Os bancos transferiram para os clientes os serviços bancários. Caixas self-checkout. O que são caixas? Self-checkout. Você entra em uma loja de departamento, você pega o produto, você mesmo passa o leitor e você mesmo, certo? Paga com o seu cartão. Então, essa área de tecnologia, já está havendo muita concorrência. Há 30 anos atrás, ciência da computação era um curso que muitas vezes nem existia em algumas faculdades. Hoje, ele é super concorrido. Terceiro curso, ó, direito. Olha só a nota de corte direito. 7,69,68 pontos. É uma nota de corte altíssima. Em seguida, biomedicina, a área da saúde, gente, ó, biomedicina, anota, 764,44. E aqui, ó, odontologia em sétimo lugar, 755,46. Gente, a área da saúde é uma área promissora. Não há mais nenhuma dúvida que a área da saúde, a saúde é um serviço essencial para a população. Não há mais nenhuma dúvida com relação a isso. Não há mais nenhuma dúvida. A pandemia deixou bem claro que os profissionais de saúde são pessoas importantíssimas para a sociedade, não é? Citei na aula anterior, duas profissões na área de saúde que serão profissões do futuro. Vou escrever mais uma vez, ó. Ó, o enfermeiro, ou enfermeira, claro, claro, né? Intensivista, aquele que trabalha na UTI de um hospital. Ele sabe entubar, ele sabe, né, participa do processo de reanimação de pacientes. Ele precisa ter um conhecimento de ponta. Uma profissão que se destacou bastante no auge da pandemia. Outra, que eu citei, ó, analista de farmacovigilância. Deixa eu escrever aqui melhor. Farmacovigilância. Uma pessoa encarregada de estudar os efeitos colaterais de remédios e vacinas que estão sendo implantados no mercado, tá bom? Área de saúde muito importante. O analista de farmacovigilância, ele foi importantíssimo porque derrubou fake news. Porque o que tinha no Brasil de gente durante a pandemia que propagava irresponsavelmente fake news sobre vacinas foi terrível. E esse analista, ele conseguiu, né, né, barrar esse avanço das fake news. Mas vamos lá, ó. Engenharia mecânica. 7, 5, 7, 18. A engenharia, olha só, gente, engenharia. Psicologia. 756,58, ó. A área dos recursos humanos. Lembra que eu falei na última aula? Especialista em DEI. Especialista em gestão de pessoas, ó. Psicologia. É um curso que pode lhe render uma vaga em especialistas em DEI. Diversidade, equidade e inclusão. Olha só, mais duas engenharias, ó. Engenharia de produção, 746,40. Engenharia elétrica, 745,50, ó. Entre as dez primeiras, três engenharias, três na área de saúde, tá bom? E, olha aqui, ó. Sistemas de informação, 739,40, tá bom? Cursos na área da tecnologia, da informática, computação. O mundo cada vez mais computadorizado, o mundo cada vez mais digitalizado, robotizado, certo? Ele precisa de profissionais especializados. E muito jovem, olha só, querido aluno. Olha só, querido aluno. Muito jovem está entendendo o movimento. Entenda também esse movimento, ó. Entenda também esse movimento, senão você vai ficar para trás. Se você não entender esse movimento, você vai virar um inútil. Mas vamos virar a página, tá bom? Aqui é em termos de Brasil. Ainda vou falar o recorte da Universidade Estadual e da Universidade Federal. Olha lá, olha aqui, mais uma área de saúde, ó. Enfermagem. Nota de corte, 727,30. Mais uma área de saúde, ó. Como a saúde está em alta, ó. Perceba o movimento do mercado, ó. Fisioterapia. Nota de corte, 725,64. Aí temos o design, que também está relacionado à tecnologia. 724,96. Aí em décimo quarto, quem aparece? Mais uma engenharia, ó. Engenharia civil. 723,80. E olha quem aparece em décimo quinto. Mais uma na área de saúde. Vamos contar, ó. Área de saúde. Vou colocar, vou apagar a borracha, ó. Para a gente ver, ó. Área de saúde, ó. 1, saúde, ó. 2, saúde, ó. 3. Vou colocar com a cor aqui diferente, tá bom? Vou circular de verde, ó. Saúde. 1, saúde. 2, saúde. 3. 3 cursos da área de saúde entre os 10 primeiros. Saúde, ó. Saúde, ó. 4. Saúde, ó. 5. Saúde, ó. 6. Farmácia. Entre os 18 primeiros, um terço dos cursos mais concorridos na área de saúde. Olhe, olhe, verifique. Fique atento às movimentações do mercado, tá bom? Na décima sexta, na décima sétima e décima oitava, três profissões tradicionais, né? Sendo que a pedagogia, sempre há mercado para profissionais na área de pedagogia, tá bom? O mercado sempre está contratando profissionais da área de pedagogia. Agora, veja bem. Uma coisa é contratar, outra coisa é pagar bem, tá certo? Contratar muito significa que paga bem, tá bom? Mas contrata, tá certo? Vamos agora fazer um recorte. Vamos para a Universidade Estadual do Piauí, a UESP, tá bom? Nós vamos conhecer agora os 10 cursos mais concorridos na UESP, na Universidade Estadual. Lembrando que a UESP, ela não oferece a gama de cursos, né? A lista, o elenco de cursos que possui, por exemplo, a Universidade Federal. Mas, dentre os cursos que estão disponíveis na UESP, quais serão aqueles mais concorridos? Será que nós vamos ter aqui, novamente, uma repetição dos cursos em nível nacional, área de saúde e área de tecnologia e área de engenharia? Vem comigo. Ó, o curso mais concorrido na UESP é o curso de medicina do campus de Teresina Pirajá. Olha a nota de corte. 787,13. Lembrando que a média nacional é 811. Então, a nota de corte na UESP, ela é um pouco menor, né? Ela é menor, menor, do que a nota de corte na média do Brasil. Olha só. Odontologia, ó. Área de saúde, medicina. Já temos dois entre os cinco, não é? Odontologia. Certo? É em segundo lugar. Só que a do campus, professor Alexandre Alves de Oliveira e Parnaíba. Então, nós temos, ó. Em Teresina, o curso mais popular, digamos assim, o curso mais disputado é o de medicina. E em Parnaíba, o de odontologia. Ó, quem mora em Teresina, quem mora em Parnaíba, ó. Fica atento, tá bom? Tá? Em terceiro lugar, direito no campus de Teresina. Olha aqui a nota de corte. 715. Vamos ver a nota de corte nacional. 769, ó. 769 é a nota de corte nacional. Vamos comparar odontologia. 755. Então, as notas de corte na Universidade Estadual estão basicamente menores que as notas de corte, certo? Em nível nacional, tá bom? Olha só, direito do campus Clóvis Moura, no Itararé, em Teresina. Nota de corte, 706. Psicologia, aqui é interessante, ó. Pra que quer fazer direito e mora em Teresina, ó? Olha uma nota de corte mais baixa com relação a outra, não é? Percebam bem, não é? Há pessoas que moram ali na região sul. Fiquem atentas. Psicologia, nota de corte do campus de Teresina, Pirajá. 700,77. Vamos ver nível nacional. 756. Então, ó. Nota de corte até agora. As notas de corte no campo da UESP menores que a média nacional. Vamos seguir adiante. O sexto lugar. Engenharia Civil. A nota de corte na Engenharia Civil, no campus de Teresina, do Pirajá, é 700. A nota de corte, a média nacional, 723. Direito, no campus professor Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba. Nota de corte, 696,87. Turma, volta a repetir. Nota de corte é a nota mínima que você tem que tirar, tá bom? Então, para você concorrer, sonhar. Enfermagem. 694,67. Campus de Teresina, Pirajá. Vamos ver aqui a média nacional. Enfermagem. Ó, 727. A média nacional. Fisioterapia. Campus Teresina, Pirajá. Nota de corte, 686,08. A média nacional é... 725. 725. Então, geralmente, ó, a nota de corte, na UESP, menor que a média nacional. Enfermagem. Nota de corte, campus de Parnaíba, 680. Média nacional, 727. São os 10 cursos mais concorridos da UESP. Agora vamos aos 10 cursos mais concorridos da UFIP. da Universidade Federal do Piauí. Atenção comigo, ó. Medicina. É o curso mais concorrido. Todos os cursos aqui são do campus Petrono Portela, da unidade de sede em Teresina, tá bom? Então, vamos lá. Medicina, cuja nota de corte nacional é 811. Na UFIP, Universidade Federal, a nota de corte 796, menor que a média nacional. Odontologia. Nota de corte, 740. Vamos ver qual é a média nacional. 755, ó. Olha só, até agora é o curso que mais se aproximou da média nacional, ó. Odontologia é um curso difícil de ingressar na Universidade Federal do Piauí. Ciência da Computação. Nota de corte. Terceiro lugar, 735,22. Qual é a média nacional? Qual é a média nacional? 7,7,4. Então, aqui já ficou um pouco distante, não é? Da média nacional, ó. Vamos lá. Engenharia Civil. Nota de corte. É o quinto colocado. Nota de corte na Universidade Federal do Piauí. Olha só. Nota de corte, 727. É o mínimo que você tem que tirar para concorrer. Engenharia Civil na UFB. Qual é a média nacional? Vamos ver. 7,23. Então, ó. A nota de corte da UFB é maior do que a média nacional. Então, temos dois cursos aqui, né? Com grau de dificuldade enorme, né? Engenharia Civil e Odontologia. Vamos lá. Sexto lugar. Direito. Qual é a média nacional? Deixa eu ver. 7,69. Então, olha só. Direito. Nota de corte, 718. A média nacional, 769. Arquitetura e urbanismo. Olha só. Anote de corte. 715. Então, percebem, gente, como tem, como a UFB e a UESP são recortes, amostras do, né? Do panorama nacional, tá bom? A juventude, então, em Teresina, no Piauí, ela está caminhando para o mesmo lado que a juventude do Brasil. Você tem que ficar atento a esse movimento. Em enfermagem. A nota de corte nacional é 727. Na UFB, 705. Engenharia elétrica. Temos aqui engenharia elétrica? Temos. Olha só. Engenharia elétrica na UFB pede uma nota de, né? Ela coloca como nota de corte 701. Média nacional, 745. Agora, vamos ver os cursos na área da saúde, ó. Entre os dez primeiros, ó. Medicina. Perdão. Ó. Medicina. Um. Odontologia. Dois. Enfermagem. Três. Medicina veterinária. Vamos colocar também como saúde, né? Quatro cursos na área da saúde, né? Saúde animal, humana, né? É, humana, né? Então, percebe, então, né? Como medicina, como área de saúde está muito em evidência. Essas são as nossas referências para a nossa aula de hoje. Vai ficar uma tarefa de casa. Eu quero que você assista esse documentário. Documentário Pro Dia Nascer Feliz. Ele está disponível na íntegra, nesse link aqui. O qual é o enredo documentário? Jovens de diversos adolescentes de três estados do Brasil, de classes sociais diferentes e de escola pública ou privada, vão falar das suas vidas na escola, seus projetos e inquietações. Então, é um documentário muito interessante, porque vai passar o ponto de vista de uma pessoa que mora no interior do Nordeste e a outra que mora na capital. Jovens, mas que são de realidade diferente. Eu quero que você assista esse documentário, Pro Dia Nascer Feliz. E você, né, anode seu caderno quais profissões são citadas pelos jovens como projeto profissional de vida, né? E tem muita história bonita. Assista. Vale a pena. Você anota. É um documentário de cerca de dez anos atrás, para você ter uma ideia do recorte, né? Do ano, uma década atrás, mais ou menos. E do tempo anual, se muita coisa mudou, tá bom? Essa é a nossa revisão da nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre etapas da carreira profissional. São dez, você ainda está na segunda, né? Falamos sobre mais transformações no mundo do trabalho e como elas apontam para os cursos que estão em evidência. Nós vimos uma lista nacional do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Vimos também a lista dos cursos mais concorridos na UESP, Universidade Estadual Piauí, e na UFPE, Universidade Federal do Piauí. Próxima aula, o eu estudante com quem eu aprendo, criando uma rotina de estudos pessoais. E eu espero que tenham apreciado, que tenham gostado da aula. Um abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau! Tchau!